Tem que ser igual doido Não, igual doido, vamos dançar, dançar direito 1, 2, 3 e já Ah, peraí que eu esqueci de dar o preenho na música Já não Desculpa, gente Não fala o Zira Confirmação, fala 1, 2, 3 e já Com você, Nathalie O que mania? Nathalie Alzira Nathalie Alzira, Amanda É o bloco, é o bloco Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai pra onde, meu Deus? Vai com o interno Sabe o que eu lembrei, Amanda? A música que parou Em cima da mesa, lembra? A velha, ela que tava pra queira anterior Cadê a música? Bota a Gretchen Logo Tá pura não, mãe Amanda, passa agora pra cantar uma música Vai lá, Amanda Você vem cantar na frente Eu que cantar é qual? Qual que você quer, Mercedes? Ah, não sei Não, vem ver o vídeo que tá bom É Eu não sei Foi muitas revoluções Eu tenho que se cantar O meu vídeo Que dígula Cadê a tomate? Gente, fica primeiro Que a senhora me age Mas lá onde é a Regina Apresento com vocês Amanda Elisa do Jardim América Vila Esperança Antônio Lopes O número eu esqueci Filha da Elisa Irmã do André e do Arthur Tá, mas senhora me age Vai, senhora me age Isso E o YouTube E a mão na cabeça Era uma vez Sucesso Sucesso Se não é de Deus não, hein Agora pode passar A mão na hashtag Volta pro útero Volta, o que? Anda, Amanda Quem que vocês queriam vir Pode mandar Mas não te... Tá arrependido em nome de Jesus Queima, Senhor Queima, Jeová Tá arrependido, Cris Canta o pagodinho Canta o pagodinho direito Vai, Michael Jackson Vai, Michael Jackson Eu já cantei Eu já cantei Olha Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem um pagodinho pra ela cantar Gente, vocês são muito mole O vídeo muito O vídeo tá chato Foi o pagodinho acaboto O melhor gado O melhor gado Tem que somar pra mim O bagaço da Amanda Cara O bagaço da Amanda, né Vou cantar Nada disso Nathalie Nathalie, Nathalie Essa música eu pedi pra Nathalie Alvira Presta aqui Presta aqui A porra vai cantar Porrada, porrada Especialmente para uma mulher Rejeitada do pedreiro chamado Marcelo Espera aí Isso é primeiro e pela pedrada Isso é uma coisa que eu pedi Marcelo pra Amanda Sentimental sou, eu sou assim, eu sempre sou assim, já manda rejeitada pro Marcelo, eu sempre sou assim, já manda rejeitada, a mulher que arrastava um caminhão, agora não arrasta nem um fosquinha. Coitado do... Que é isso aí agora, Amanda? Amanda! É, exatamente não deu certo! Ai, meu Deus! Já pensaram no próximo? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, Jesus!